Quem será o personagem do dia? Quem? 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 Quem será? Elvis, meia da macaca, marcou e participou dos outros dois na vitória Ponte Pretana em cima do operário 3x0. Elvis, que foi contratado para esta janela de transferências, passou aí uma semana e meia fazendo o recondicionamento físico e estreou na partida contra o operário. Aí o cruzamento descanteio, ele bate no primeiro pau, uma bola precisa na cabeça do Arthur. Ele teve pouquíssimo tempo para treinar, mas já participou de uma jogada ensaiada. E o Matheus Silva faz o gol de cabeça. Ele participou também neste gol, olha lá, troca de passos aqui pela esquerda. É ele quem está com a bola, viu ali, ó. Tocou para o Arthur, cruza na área, a bola volta para o Fecim. O Fecim fez uma boa partida também. E aí ele prende, segura, estratégia aquilo que ele vai fazer e rola para o Arthur, para o cruzamento e o Alisson de cabeça. Meteu a bola na rede. É o jogador que estava faltando para a ponte ter um contorno de time de futebol, ou seja, o organizador. Ele é o gerente, né? Era um time que não tinha gerente, agora é o contrator. Ele é o carimbador, né? Contrator gerente. As jogadas passam sempre pelo carimbo dele, no meio-campo. Você viu ali que passou, né? Ele pega, toca, volta... Não, ainda não, espera aí, moçada. Vai lá, o Alisson, segundo pau para você. Ó, vai chegar aí, quer dizer, então muda tudo e a ponte fez o melhor resultado dela até agora em 21 rodadas.